Olá meninas, novidades para amanhã, quarta-feira dia 18. Gente, lembrando meu horário das 9h30, fecho, volto da 1h30, 5h30, bora lá para as novidades, tá? Gente, eu vou falar todo dia, toda vez, no Facebook, no Instagram, logo que você entra na página, tá lá o endereço, tá tudo certinho e até o WhatsApp, tá? Agora no YouTube não tem, por isso que eu tô colocando agora na legenda, tá bom? Olha que saia linda, meninas, ai, eu amei essa saia, linda, nova, com etiqueta, ela é tamanho 42 por 40 reais, veio essa calça flare, ó, com a itra e olha que legal atrás, é aquela que faz o bumbum bonitinho, ó, né? Olha que linda, gente, ela é flare, lindona, tamanho 36 por 31,50, veio também essa camisa, ela é estilo uma batinha, gente, ó, tá? Ela é um M por 27 reais, essa daqui é 9, olha que lindinha, quem assistiu a série, ó, tem aqui uma camisetinha, tamanho P, 18 reais, leg, essa leg aqui é um tamanho M, 18 reais, gente, é um M grande, tá? Eu achei que um G fica melhor, 18 reais, veio esse vestidinho que tá, né, agora, ó, vai tá super em alta, olha que lindo, novinho, gente, 31,50, ele é tamanho M, esse aqui veio bastante pecinha também G e GG, tá? Essa daqui, ó, Plus Size, é um GG, ele está por 40 reais, Essa daqui, gente, é da Tome Original, tá, gente, ó, Tome Original, marca tamanho M, vai tá por apenas 18 reais, mais um vestidinho, esse aqui é Plus também, ele é tamanho GG, ó, 27 reais esse vestidinho, Basiquinha, 9 reais, tamanho P, mas S1M também, esse aqui é um macaquinho novinho, gente, olha que macaquinho lindo Plus Size, gente, Como é difícil o Plus, então, ó, aproveita, olha que graça, ele é tamanho G2, 45 reais, veio essa regatinha também, ó, ela é um GG, por 13,50, essa saia novinha assim, tá? Tá linda, olha, gente, que linda essa saia longa, tamanho M, 36 reais, essa calça novinha, ó, olha que lindona essa calça, né, que tá usando, ela é tamanho 36, por 40 reais, calça também, ó, com lycra, tá lindona também essa calça, ela é bem skinny essa, 36 reais, tamanho 38, cardigan básico, tá, gente, tamanho G, 9 reais, essa daqui, ó, croppedezinho, tamanho GG, 27 reais, vestidinho, olha que gracinha, gente, esse vestidinho, tamanho GG, 36 reais, camisa, ela marca tamanho GG, mas eu acho que o G pode ser que sirva legal aqui, 27 reais, vestido, meninas, ó, esse aqui é um vestido longo, tá, com fenda do lado, ó, com tênis fica legal, né, gente, ele marca M mais SG, tá, 36 reais, leg tamanho G, 18 reais, chartinho tamanho 42 com lycra, 31,50, basiquinha, ó, tamanho, vestido tamanho G, 18 reais, essa calça está maravigold, olha aqui, gente, que linda, ela é tamanho GG, 45 reais, blusinha, manguinha comprida, né, meia estação, tamanho M, 18 reais, shortinho da Hering, ele é tamanho 46 por 27 reais, esse daqui, gente, é um vestidinho lindo, ó, com bota, gente, com melhão, fica lindo, dom, ele é tamanho M, 40 reais, essa saia também está show, olha essa saia, gente, que coisa mais linda, ela veste no tamanho M ou G, tá, 45 reais, essa daqui está 36 reais, tá, gente, tamanho M, veio também esse vestidinho, a faiataria, né, olha que graça, ele é no tamanho G, mas é um G grandinho, tá, 36 reais, vou confirmar aqui, peraí, meninas, tem esse vestidinho também, ele é tamanho GG, 36 reais, shortinho novo com etiqueta, 31,50, meninas, ó, marca P, mas veste um M também, tá, ó, parece uma saia, mas é um shortinho, tá, veio a saca-alça, 18 reais, tamanho P, esse aqui é um sobretudo, tamanho P, mas é um P mesmo, tá, gente, é pequenininho, olha que lindo, 36 reais, veio também, essa blusinha é tamanho GG, 18 reais, 18 reais, bem menininho, ó, veio também, essa daqui, ela é tamanho GG, 31,50, essa daqui tá por 9 reais, tá, meninas, é um tamanho GG, veio essa daqui, tá por 9 reais, tamanho G, basiquinha, 9 reais, essa calça aqui, ela é tamanho GG, 27 reais, shortinho, tamanho GG, 31,50, olha que lindo, novinho esse short, esse vestidinho também tá uma graça, ó, plus, tá, plus size, tamanho GG, 45 reais, esse é um crop de meninas, olha que show pra noite, meninas, ó, olha atrás, com bojo, tamanho M, 36 reais, shortinho, esse aqui tá novinho, meninas, 27 reais, tamanho G, ele é mais altinho, esse aqui é um tamanho 44, bermuda, 27 reais, blusinha, tamanho GG, 27 reais, esse aqui você dá um nozinho na frente, calça tamanho M, 18 reais, esse vestido tá uma graça também, gente, olha que diferente esse vestido, ó, e olha que você dá um, você amarra dos lados, tá, gente, achei maravilhoso esse vestido, ele é um tamanho M, 36 reais, esse aqui é uma blusinha tamanho G, tá parada no ar, 27 reais, esse foi uma batinha, ó, uma linha longa, calça tamanho GG, 27 reais, saia tamanho P, olha que saia linda, 31,50, shortinho tamanho 46, bermudinha, né, 18 reais, essa daqui é uma calça, ó, com lycra, ela é tamanho 40, 31,50, blusinha tamanho G, por 27 reais, é um G até grande, tá, meninas? Essa daqui, ó, calça estilo montaria, né, ó, chica, tamanho M, é G, perdão, G, 27 reais, blusinha nova, gente, ó, olha que graça, tamanho G, 22,50, esse vestidinho da Tuti Frutti, tá lindo, ele marca M, ó, mas veste um G, tá, então ele marca M, mas ele, ó, veste um G, super, veste super bem, 40 reais, veio também essa basiquinha, 9 reais, tamanho M, esse vestidinho, olha que graça, gente, esse vestido, eu acho que ele fica até midi, tá, ele está por 36 reais, tamanho G, deixa eu pegar aqui duas peças, fica aí, veio essa bermudinha, tamanho 36, tá por 18 reais, e veio esse vestidinho também, plus, tamanho GG, 27 reais, tá, gente, lembrando que, pode mandar no meu WhatsApp, mas eu só vou atender lá para as 9, meia, 10 horas, depois que eu abro a loja, depois que as quentes forem, e outra coisa, gente, eu só reservo, mediante ao Pix, tá, não vai fazer ao Pix, nem manda mensagem, porque eu não consigo reservar sem o Pix, tá bom, tchau meninas, beijão, e tchau, 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 tchau,